Estamos de volta! Pessoal, vou tirar o óculos, por causa desse ring light, ó. Meu, percebi que vocês gostaram muito do vídeo anterior, que eu trouxe aqui algumas curiosidades, algumas notícias de Suzano, e isso garimpando em jornais dos anos 40, 50, 60, 70. Então hoje vai ter a segunda rodada, a parte 2. Quer saber mais sobre isso? Segura aí! Fala, pessoal! Beleza? Estamos aqui de novo em mais um vídeo pra você. Antes de começar, eu já vou logo pedindo mesmo. Um joinha. Aquela coisa. Deixa o sinal e paga no final. Vamos então às notícias e curiosidades? Eu começo com uma notícia de 1950. Quantos anos você tinha em 1950? Mais precisamente, primeiro de julho de 1950. Um sábado. Essa é uma notícia que a gente vai refletir juntos aqui. Pra chegar a uma conclusão. O título é Homicídio em Vila Maria. Vila Maria, Zona Norte de São Paulo? Não. Vila Maria em Suzano. Daí eu penso com meus botões. Será que em 1950, a Vila Maria de Maggi se chamava somente Vila Maria? Bom, se alguém souber mais sobre isso, sobre a questão da Vila Maria, Vila Maria de Maggi, vamos à notícia então. Às 19 horas de anteontem, no bairro Vila Maria, na localidade de Suzano, aí entra o nome de um homem que teria ido falar com um outro homem de 28 anos, só tem a idade do segundo. Na verdade, o que esse primeiro homem foi pedir pro segundo homem? Que esse aqui deixasse a esposa desse aqui em paz. Porque ele tava perseguindo a esposa, dando em cima, enfim. Rolou uma discussão entre os dois. Surgiu uma faca. Deu no que deu. Homicídio na Vila Maria. Agora vamos pular dois anos. Vamos para o dia 31 de maio de 1952. Olha que engraçado. Essa coisa particular é minha. 31 de maio é o meu aniversário. Só que eu nasci em 77. E 1952 é o ano que a minha mãe nasceu. Só que ela nasceu 10 de maio. Minha querida e amada mãe. Vamos às informações. O senhor governador do estado segue hoje pela manhã para Suzano, onde presidirá as cerimônias inaugurais do prédio da prefeitura, do jardim público, que deve ser a praça dos expedicionários, ou a praça João Pessoa. E também, outro evento ia acontecer. O lançamento da pedra fundamental da Santa Casa de Suzano. Muito bacana, né? Eu adoro essas coisas. Esses registros, esses fatos históricos de Suzano. Continuando, vamos para outra notícia. Essa agora, quem vai gostar, é meu amigo Fábio Stefano, lá do Sesc. Na verdade, é uma convocação do jornal do dia 27 de fevereiro de 1958. Ano de Copa, né? Se liga nesse anúncio. Casa para comerciários. Cidade satélite em Suzano. E APC Sesc. Esta é a criação do bairro do Sesc. Só que como ele foi criado? Casas foram construídas. Um bairro, podemos dizer que ele foi planejado. Me corrija se eu estiver errado, tá? As pessoas que teriam prioridade na compra dessas casas eram comerciários. Isso não quer dizer que seriam comerciários de Suzano. Não. Da capital, da grande São Paulo. Quem se interessasse, né? Depois de ter visto esse anúncio. E era um financiamento. Esse anúncio que saiu no jornal nessa data era, na verdade, um alerta. Dizendo que o prazo para que os interessados levassem o documento para fazer o financiamento estava esgotando. Inclusive, o Moacir Franco tinha uma dessas casas. Tá? Eu vou deixar no final esse vídeo aqui como sugestão para vocês. Olha só que legal agora, pessoal. Isso aqui é muito legal. 1985. Uma reportagem e meio anúncio no jornal Diário de Suzano. Saiu uma nota. Olha só que bacana. Sobre a vinda do refrigerante Sprite para o Brasil. Imagina você lendo essa notícia em 1985 agora. A matéria diz que o refrigerante é sucesso na Europa, América do Norte, África. E que agora vai cair no gosto dos brasileiros. Olha só que interessante. Uma reportagem no Diário de Suzano, jornal da nossa querida cidade. Falando sobre a vinda do refrigerante Sprite. Hoje é uma coisa mais comum você ir no mercado, na lanchonete, em bar, e ver um Sprite lá. É muito doido isso. Eu sou doido por isso. Eu tenho uma notícia agora também que é do Diário de Suzano. E foi um fato que abalou o Brasil na época. Eu achei interessante para mostrar como é que isso foi dado aqui na nossa região. É sobre a morte do Tancredo Neves. O presidente Tancredo Neves. Isso foi em 1985. E a comarca de Suzano, que é o Diário de Suzano, nome antigo do Diário de Suzano, trouxe a seguinte manchete. Eu não merecia isso. Nem o Brasil. Eu tinha oito anos. Me lembro muito bem. O excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. Dos meus pais assistindo na TV sobre a morte do Tancredo. E eu tive cachumba bem nessa época. Hoje em dia as pessoas têm cachumba ainda. Eu estava na segunda série do Colégio Marques Figueira, professora Clara. Para finalizar, tem algumas coisas aqui que eu já postei, inclusive, nas minhas redes sociais. Olha só essa foto. Tinha uma ponte de madeira sobre o rio Una, um Fiat 147 e um senhor do lado. Enfim, esse senhor da foto é o senhor Ronha. Um sujeito muito conhecido na prefeitura de Suzano, década de 80, de 70, enfim, trabalhou na prefeitura de Suzano. E quem me disse que ele é o senhor Ronha foi a filha dele. Um dia eu postei isso nas minhas redes sociais e ela comentou, ela conseguiu meu celular, meu e-mail e ficou muito feliz com esse registro. Eu esqueci o nome dela, mas se ela vai ver de novo aqui, vai comentar. Muito legal, né? Agora, essa outra aqui é relíquia demais. Olha só esse anúncio. Colégio Luluzinha. Quando eu era criança, eu lembro muito bem da existência desse colégio. Eu não cheguei a estudar lá. É uma coisa que marcou, né? Um colégio que ficava ali na Irmã do Sales. Eu lembro muito bem, eu fecho os olhos, eu lembro da fachada da escola. Colégio Luluzinha. E matrículas abertas. Quem estudou no Luluzinha? Quem conhece alguém que estudou no Luluzinha? Muito bom isso, né? Pessoal, por hoje é isso aí, né? Eu vou continuar garimpando, ver se eu faço uma parte 3 ou não. O próximo vídeo vem com outro tema, enfim. Aceite sugestões, adoro os comentários. Ó, joinha. Você que não deu lá no início, né? Onde é pra deixar o sinal, agora tem que dar o joinha, meu. Agora não tem jeito. Ó, mãozinha ali embaixo, ó. Mudou de cor. Cara, é muito importante pra mim. Dá essa desenrolada aí pra nós. Suave. Pessoal, ficamos por aqui, então. Espero que você esteja bem na companhia dos seus amigos e dos seus familiares. Beijo. Forte abraço. Tchau, tchau.